Olá pessoal, de novo. Hoje é a dica número 2 e temos várias coisas para aprender. Vamos aprender a organização de pastas e alguns startup settings. Bora lá, siga! Quando abrem o Reaper pela primeira vez e a forma como eu o tenho configurado, é assim. Ok, save project. Aparece-me logo esta janela, ok? Eu vou já gravar uma pasta no meu desktop e vou ter este create subdirectory ativo, ok? Vai se chamar test e vai-me aparecer uma outra janela que é os settings do projeto. Vamos falar desta janela no outro vídeo mais tarde. Vou dar só ok. E como é que se faz isto? No Reaper, quando vem a geral tem aqui logo na primeira página startup settings. Tem várias opções que podem escolher. Ou ele pedir-vos o que é que querem fazer. Ou abrir um novo projeto. Ou abrir tabs ou projetos anteriores, ok? O próximo passo é aqui em caminhos. Vão ver aqui onde diz audio files. o Reaper vai criar automaticamente uma pasta chamada audio files onde vai guardar todos os ficheiros de áudio que eu gravar neste projeto, ok? Depois, temos aqui em baixo uma opção que eu não uso e já explico porquê onde o Reaper pode gravar todos os peak files. Os peak files são para o Reaper vos mostrar a waveform a onda aquele desenho da onda ele tem que guardar essa informação em algum sítio e isso se chama peak files no Reaper. A seguir em projects o que é que vocês podem fazer? Em relação a salvar automaticamente de tempo a tempo no meu caso eu tenho de um minuto em um minuto e quando não estou a gravar porque eu quero evitar que por exemplo estou a gravar várias pistas ao mesmo tempo ele pode se engasgar de minuto a minuto se estiver a gravar e é um bocado chato depois a pasta onde ele vai fazer esses backup files eu chamei de backup files e tenho que ter este símbolo antes ele vai criar uma pasta chamada audio files que criamos aqui em cima nos caminhos e no projeto vai ter por projeto vai ter uma pasta chamada backup files então bora lá experimentar eu já fiz save deste projeto teste no desktop vou só tentar gravar a minha voz o input certo vou armar a pista e vou tentar gravar 121212 teste teste ok está gravada vamos ver para o desktop na página na pasta teste automaticamente tem uma pasta chamada audio files onde tem os vossos audio files e os speak files tem uma pasta chamada backup files que de minuto a minuto vai gerar um ficheiro novo e tem o vosso ficheiro normal do Reaper RPP juntamente com o backup file dele ok pessoal se gostarem like subscribe partilhem com os vossos amigos bora lá criar aqui uma comunidade do audio e do Reaper chao e obrigado e aí e aí e aí